Gente boa, vem comigo, é o nosso Balanço Geral que não para. Deixa eu falar sobre esse acidente que envolveu uma carreta semi-reboque carregada com fardo de algodão. Ela que tombou ali na região da BR-050, já bairro Minas Gerais, chegada aqui na cidade de Uberlândia, saindo de Araguari. O motorista foi fazer a rotatória para entrar no bairro Minas Gerais, perdeu o controle da carreta e o semi-reboque tombou, né? Não ficou ferido o motorista, mas o trânsito no local ficou muito complicado e ainda está, olha só. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite. O motorista da carreta contou para a gente que veio do Mato Grosso do Sul e ao chegar aqui em Uberlândia, ao passar aqui por esse trecho da pista, logo depois de fazer a manobra nesse retorno, percebeu que a carreta puxou e aí a carga muito pesada acabou puxando o veículo e a carreta tombou bem em cima da calçada. O motorista não ficou ferido, contou que foi tudo muito rápido, estava em baixa velocidade, mas a carga de fardos de algodão muito pesada acabou puxando o veículo. O motorista conseguiu sair do veículo, não ficou ferido. Os responsáveis pela empresa vieram ao local durante a manhã, ajudaram aqui na sinalização. O cavalinho foi retirado aqui do local. O motorista que vinha do Mato Grosso do Sul contou que veio à Uberlândia para fazer a descarga, a entrega dessa carga no bairro Minas Gerais quando aconteceu esse acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada justamente para auxiliar no trânsito. Os cones colocados aqui, essa sinalização foi feita pela empresa, mas durante a manhã houve uma certa lentidão no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal veio ao local para fazer o registro do boletim de ocorrência e também acompanhar os trabalhos da retirada da carreta, porque foi necessário fazer o transbordo de toda essa carga que deve ser levada para uma empresa aqui no bairro Minas Gerais. Carreta do Mato Grosso do Sul, o motorista não ficou ferido e os funcionários da empresa vieram ao local para auxiliar nesses trabalhos, mas durante a manhã o trânsito ficou com uma certa lentidão. Lentidão no trânsito e continua até agora. Lembrando que o acidente foi à noite, de acordo com apurações da nossa equipe de reportagem, meu amigo Tarso Duarte, que está no local, conseguiram já retirar toda a carga dessa carreta, Tarso? Ainda não, viu Rafa? Até porque, como estavam me contando aqui, cada fardo desse, que está carregado com algodão, tem aproximadamente 260 quilos, cada um desse aqui. E são muitos que estavam ali dentro do semi-reboque dessa carreta que tombou. Veja que são aproximadamente 10 homens que fazem a retirada desses fardos e mesmo assim está dando trabalho, viu? Ainda faltam muitos que ainda estão lá dentro do semi-reboque. Só depois que todos eles forem colocados aqui na calçada, é que eles vão então utilizar o guincho, que já se encontra aqui no local, para poder puxar esse semi-reboque. Olha lá, o guincho em cima ali do canteiro central, já aguardando para poder puxar esse semi-reboque e ao destombar, a intenção dos trabalhadores é fazer a retirada dele, puxando mesmo, que o semi-reboque saia daqui rodando, visto que a estrutura não ficou danificada. Uma outra situação que a gente verificou aqui no local, é que ao tombar, essa carreta acabou danificando parte da estrutura dessa empresa que fica aqui ao lado. Portanto, agora as duas empresas vão ter que entrar num acordo com relação a esse recessimento. Detalhe que a gente acabou de apurar ali, porque ao tombar atingiu ali parte da cerca e do muro que existe ali dessa empresa aqui ao lado, uma empresa que faz venda de automóveis. Pois bem, quando for fazer, então, a retirada desse veículo, acreditamos, Rafa, que a Polícia Rodoviária Federal estará presente. Por quê? Não será um trabalho tão fácil. Veja bem que o guincho está no canteiro central. O veículo que precisa ser destombado está do lado de cá. Acreditamos que a interdição total da via será necessária por alguns minutos para que esse destombamento seja feito. Ou seja, Rafa, se o trânsito aqui já é complicado, mesmo quando está tudo livre, imagina o caos que vai gerar isso aqui. Por isso, esse trabalho vai ter que ser rápido. Por quê? Estamos bem na chegada de Araguari para Uberlândia, BR-050. O fluxo é intenso ao longo de todo o dia, os motoristas que vêm da cidade vizinha aqui para Uberlândia. Travar isso aqui, seja por minutos apenas, representa um verdadeiro caos. Viu, Rafa? A gente vai seguir acompanhando por aqui. Qualquer momento a gente pode voltar direto aqui da BR-050 ao vivo no Balanço Geral. Fica de olho aí na movimentação, ao vivo a gente está trazendo todos os detalhes e a movimentação segue acontecendo na BR-050, o que sempre ocorreu. Motoristas, por favor, você que vai sair da cidade de Araguari ou da região, se deslocando aqui para a cidade de Uberlândia, a gente não sabe exatamente o horário que eles vão conseguir realizar o destombamento deste veículo, mas procure algo alternativo, uma rota alternativa chegando em Uberlândia. Aí você já deve estar falando, Rafa, mas qual rota alternativa? Nós temos um viaduto um pouco antes aí de chegar nesse ponto, onde dá acesso a um anel viário aqui na nossa região. Procure, por favor, utilizar esse anel viário para chegar aqui na nossa cidade, senão, meu amigo, minha amiga, você vai ter transtornos e acredito que vai demorar. E com certeza que a Polícia Rodoviária Federal precisará estar no local orientando, dando segurança aos motoristas que passam pelo trecho.